Meu parceiro, meu irmão, você me deixou agora Não foi você que escolheu, foi a vontade de Deus E pra sempre foi embora Juntos a uma só voz, escrevemos nossa história Foram longas caminhadas, pra chegar até o pódio Foram tantas as vitórias Dias, noites, madrugadas, nos palcos ou nas estradas Mas cumpriu sua missão Sua voz, linda melodia, levou tantas alegrias Encantando multidões Sua voz, linda melodia, levou tantas alegrias Encantando multidões Saudade vai ficar em nossos corações Seu legado, sua história, para sempre na memória De várias gerações Cantando eu vou buscar Meu espaço, meu caminho O show não pode parar Tenho que continuar Mesmo que seja sozinho Lutou feito um guerreiro Provando ao mundo inteiro Seu talento e seus valores Quantos sonhos e seus valores Quantos sonhos e conquistas Foi artista dos artistas Refreram-nos e seus valores Uma voz que impõe respeito Completa e sem defeitos Sempre cantou com amor Hoje brilha-nos e seus valores Hoje brilha a estrela do Davi no céu Junto a estrela do Davi no céu Junto a nosso Senhor Saudade vai ficar Em nossos corações Seu legado, sua história, para sempre na memória De várias gerações Cantando eu vou buscar Meu espaço, meu caminho O show não pode parar Tenho que continuar Mesmo que continuar Mesmo que seja sozinho Saudade vai ficar Em nossos corações Seu legado, sua história, para sempre na memória De várias gerações Cantando eu vou buscar Meu espaço Meu espaço, meu caminho O show não pode parar Tenho que continuar Mesmo que seja sozinho O show não pode parar Tenho que continuar Mesmo que continuar Mesmo que seja sozinho Você não está sozinho Eu te amo Meu irmão Meu irmão Eu te amo 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 Eu te amo